Hoje eu tô forte, tô uma lote, tudo que eu sonhava Hoje nós pode, quer me invejar, quer me derrubar Mas quando eu tava lá embaixo, não quis incentivar Quer aproveitar minha fama, pra mentir que me ama Cê mudou de opinião, porque hoje mudou a minha condição Eu tô bem, família também, tô distante das perrequeiras que querem cuidar dos meus bens Deus vai abençoar, minha família vai se orgulhar Quero chegar, quero conquistar, foca pra obter o progresso E em busca do sucesso Doze mola tá no pé, no peito o jacaré Antes nós não tinha nada, hoje nós toca a Teneré E vários falou que nós não ia chegar E não for com a BM, eu vou de velar Porque no progresso eu vou me adiantar Então por favor, perreque, sai pra lá Doze mola tá no pé, no peito o jacaré Antes nós não tinha nada, hoje nós toca a Teneré E vários falou que nós não ia chegar E não for com a BM, eu vou de velar Porque no progresso eu vou me adiantar Então por favor, perreque, sai pra lá Hoje eu tô forte, tô uma lote Tudo que eu sonhava, hoje nós pode Quer me invejar, quer me derrubar Mas quando eu tava lá embaixo eu não quis incentivar Quer aproveitar minha fama Pra mente que me ama Cê mudou de opinião Porque hoje mudou a minha condição Eu tô bem, família também Tô distante das perrequeiras que querem cuidar dos meus bens Deus vai abençoar, minha família vai se orgulhar Quero chegar, quero conquistar Foca pra obter o progresso E em busca do sucesso Doze Mola tá no pé, no peito o jacaré Antes nós não tinha nada, hoje nós toca a Teneré E vários falou que nós não ia chegar E não for com a BM, eu vou de velar Porque no progresso eu vou me adiantar Então por favor, perreque, sai pra lá Doze Mola tá no pé, no peito o jacaré Antes nós não tinha nada, hoje nós toca a Teneré E vários falou que nós não ia chegar E não for com a BM, eu vou de velar Foca no progresso, eu vou me adiantar Então por favor, perreque, sai pra lá E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar E não for com a BM, eu vou me adiantar Se inscreva no canal.